Vamos aprender a desenhar Nossa Senhora de Fátima. Comece fazendo essa letra A. Aí agora você vai pegar no meio e fazer uma letra A menor e mais estreita. Pegue do lado e puxe essa linha até o meio fazendo essa curva. A mesma coisa do outro lado, juntando com a letra A menor. Suba esses dois tracinhos, um do lado e do outro. E aqui eu vou fazer outra letra A, rodeando a menor. Pronto. Vou fazer esses detalhes embaixo. Puxa essa linha ao outro lado também. E aqui agora você vai fazer essa no meio, juntando o lado e do outro. Vou puxar esses dois traços em cima para fazer essa parte da coroa. Desenhe esses detalhes de um lado e a do meio. No meio eu vou subir essas duas linhas curvadas. E em cima faço essa cruz. Faço dois círculos no meio. Do lado esses detalhes fazendo essa curva. Embaixo e em cima. E esse círculo no meio, três de cada lado. Pronto. Aqui agora eu vou desenhar essa parte do cabelo. Fazendo uma curva do lado e do outro. Puxo essa linha embaixo para fazer o formato da cabeça. Essa linha no meio que é a boca. E dos dois lados. Que vai ser os olhos, os cílios e essa sobrancelha em cima. Puxo essa de um lado e do outro. Que é a parte do ombro. Essas duas subindo. E vou descendo fazendo curva. Desço mais outra que é a parte do braço. Vou fazer a mãozinha rezando. E essa parte do teço. Fazendo uma cruzinha embaixo. E vou desenhando vários círculos de um lado e do outro da mão. Desço um pouquinho. Faço essas horizontais. Pronto. Tá feito. Pronto. Pronto. O que é isso?